Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de APB Reload. Hoje estamos aqui galera, ó aqui ó, estamos no Playstation 4 galera e hoje vamos testar um pouco do que é o jogo, de como está o ping, o sistema de lag, porque muitas pessoas, muitos inscritos reclamaram dizendo o seguinte, Metralha está com muito lag o jogo, está complicado de jogar, então eu quero saber a sua opinião, o que você está achando cara? Então a gente vai testar hoje, saber qual é que é do jogo, eu já vou colocar aqui pronto para a missão para ver qual é que é. Lembrando galera que este jogo aqui está gratuito na PSN, basta você ir nos jogos gratuitos, novidades, ele vai estar lá disponível. E eu quero ver como é que está o lag cara, vamos lá, vamos guardar um lugar lá, já tem neguinho já nas missões, eu quero ver sobre a direção galera, vamos lá, porque no Xbox galera tem um delay, eu quero saber se esse delay continua. É, o delay continua, tá? A diferença é bem, vamos dizer assim que a diferença é mínima, é mínima. No PS4 eu estou tendo um pouco menos de delay na direção, mas em compensação estou tendo mais lag no sistema aqui da jogatina galera, já estou sentindo o servidor dando aquelas voltadas e tal, mas por enquanto está de boa galera, vamos ver qual é que é. Vamos fazer essa missão e vamos ver qual é que é, lembrando que eu estou apenas fazendo o teste do jogo galera. Vamos fazer o teste do jogo e ver qual é que é, opa, deixa eu descer lá. Tem algumas pessoas que não sabem, que vão, que é isso cara, eu tenho que guardar este lugar aqui, tá, eu vou guardar, beleza. Ótimo, estou aqui sozinho, vamos guardar o lugar aqui cara, já. Galera, está tendo lag pra caralho velho, dá uma olhada nisso. Galera, infelizmente o que o rapazinho tinha reclamado, um inscrito meu reclamou, está correto, ele falou que tinha muito lag, ele falou, metralha, está tendo muito lag metralha, não está dando para jogar cara, o que eu faço? Eu falei, cara, eu não posso opinar pelo jogo. Ó, o lag, o lag, lag é coisa linda velho, lag é coisa linda, mas vamos lá, vamos respawnar de novo. Mas vamos ver, quem sabe pode ser que seja, e lembrando que eu escolhi os servidores NA galera, isso mesmo, servidores NA. Deixa eu ver aqui, onde é que eu vou nascer cara, cadê, onde é que está a missão? Vamos renascer aqui mesmo, não tem muito o que fazer cara, capture, vamos capturar lá. A gente tinha que guardar lá, mas o parceiro sumiu cara, infelizmente o próprio parceiro sumiu. O que eu acho bacana são esses banners aqui galera, muito sick esses banners, eu acho muito legal a arte do banner que eles fizeram e tal. Lembrando que isso de jogo aqui galera, eu gosto muito, as costas, as costas. Pronto, já era. Ah, o lag me ajudou agora cara, o lag me ajudou. Vamos lá, vamos lá, vamos capturar o lugar lá. Ver se a gente consegue capturar. O cara está sumindo velho, o cara deve estar de carro, deve estar lá na perquepê cara. Vamos lá, vamos capturar lá, o parceiro está ali junto. O lag está demais galera, infelizmente não tem como cara, o lag está que está uma beleza. Vai, vai parceiro, vaza. Ah, morreu, morreu, olha lá. O parceiro foi dar uma de louco e morreu. Morreu cara, não teve jeito, o cara foi dar uma de louco ali e morreu. Quase morri também por causa dele que eu não quis atirar. Vou ficar por aqui galera. Ah mano, eu nem vi o cara. Galera, o lag está assim. O rapazinho que reclamou para mim falou, metralha, está complicado de estar jogando esse jogo. Está dando lag, e aí? Cara, está dando um lagzinho bem básico, mas está, infelizmente. Gostaria que não tivesse cara, mas, olha lá, os inimigos já pegou a maleta, a gente tem que ir lá atrás. Vamos lá cara, vamos lá, vamos pegar a maleta. Pau fechando ali. Ah mano, vocês viram, velho. Vocês viram, era para eu ter matado o cara. Cara, como isso cara? Como pode ser isso meu irmão? Não tem jeito velho, o cara me matou ali na boa, suave na nave. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Olha, não posso nascer aqui. Ele vai vir aqui, então eu vou nascer aqui. Já nasci de frente aqui. Não, nasci errado cara. Não nasci errado não, o cara está aqui do lado, olha. Será que eles estão de carro? Estão de carro velho, estão de carro. Estão de carro. Caraca velho, dá um tempo aí, deixa eu chegar aí junto velho, só para mim. Dá uns tirinhos na sua orelha mano. Não, 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 metralha aí não cara, aqui ó. Entra aqui, já mete o pé. Vamos que vamos. Metendo o pé em tudo. Caramba velho, está complicado. Os caras já estão do outro lado aqui ó, captura. Temos que capturar, mas como que eu vou capturar o agulho? Tô louco mano, vários headshots no cara e nada. Morreu, morreu, já era. Os caras não querem matar eu na base do coisa aqui cara. Olha lá, o cara já vai descer aqui ó. Ah mano, eu dei headshot no cara e não morri e não matei, quer dizer. Morri ou morri galera, não teve jeito. Vamos lá, vamos ver qual é que é. Vamos ver se a gente consegue aqui. Cadê os caras? Cadê? O parceiro está ali cara, o parceiro está ali. Vou nascer aqui. Pau fechando aonde? Lá, ó. Lá na frente lá. Será que os inimigos estão nas minhas costas cara? Cadê? Caramba velho, não estou entendendo. Por que que os caras estão atirando para cá velho? Os caras estavam atirando para cá, não sei nem porquê. O parceiro estava atirando. Ah, está lá, está lá. Está atirando lá. Só que o parceiro, esse parceiro aí está tão confuso cara, que ele está atirando. Olha lá, olha lá, onde é que está lá? Está aqui ó, desse lado aqui galera. Vamos lá, vamos lá, vamos atrás. Vamos capturar, vamos ver se a gente consegue. Porque o parceiro está confuso, ele nem sabe aonde tem que atirar. Estava atirando nos caras que não estavam na missão mano. Está dando umas lagadinhas violentas galera. Ah, perdemos mano. Perdemos, não teve jeito. Galera, mas já sabe né. Apoia aí. Vamos ver se a gente consegue no próximo episódio trazer sem tanto lag cara. Porque está lagando mesmo galera. Vocês podem ver, está dando umas lagadinhas. Depois eu vou tentar trazer uma comparação entre um e outro. Para ver, para vocês darem uma olhada e ver se realmente está lagando ou não. Deixa eu colocar aqui, eu não quero entrar no grupo, está ligado? Eu já vou sair do grupo. Então like, favorito, se inscrevam no canal do time metade, estamos juntos. É nóis, valeu. Olha o cara tentando me atropelar. É. Obrigado.